Música Eternamente líderes mostram um pouco da história do imortal Papa João Paulo II. Ele teve o terceiro maior pontificado documentado da história. Se tornou um dos líderes mais influentes do século XX. É amplamente difundido que ele, sua santidade, foi fundamental para o fim do comunismo na Polônia e talvez em toda a Europa. Conseguiu atuar na melhora das relações da Igreja Católica com o judaísmo, islã, igreja ortodoxa e anglicana. João Paulo II foi um dos líderes que mais viajou na história, tendo visitado 129 países durante o seu pontificado. Estamos de volta com o líder Piauí aqui pela TV Antena 10. E aí se você tem sugestões para o nosso programa, mande a sua sugestão para liderpiauí.com.br Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que tem uma história de vida, seja ligado ao empreendedorismo, a um trabalho social. Alguém que é destaque, serve de exemplo, inspiração, é só você mandar para liderpiauí.com.br A partir de agora, eu convido você para conhecer a história de jovens que idealizaram uma revista que reúne arte contemporânea, cinema e muito mais. Coneça um pouco mais sobre essa ideia inovadora de jovens. Acompanhe. Literatura e audiovisual, reunindo contos, poesias, entrevistas, arte contemporânea, cinema e muito mais. Essa é a proposta da revista Acrobata, que teve início, na verdade surgiu no início de 2013. Sejam bem-vindos ao líder Piauí. Como é que surge a necessidade e a criatividade de poder trazer a proposta da revista Acrobata? Ela surge comigo, Demetrios, Thiago, Aristides Oliveira e Meire Fernandes. Porque era tipo uma dupla na literatura, uma dupla no cinema. No número 3 agora Meire sai, fica eu, Thiago, Aristides. Mas a revista vem da necessidade de produzir pontes, de produzir encontros. O nosso cenário, por mais que tenha bastante gente produzindo, mas ainda falta uma ponte entre o nosso estado, a nossa cidade, com outras cidades, com outros estados, com outras geografias, com outras pessoas. Então a revista surge por essa necessidade de conectar pessoas, conectar ideias e ampliar o campo do debate em torno da literatura contemporânea e do audiovisual contemporâneo. A revista tem o que? Ela tem poesia, ela tem contos, ela tem duas sessões, que é uma sessão de tradução, uma sessão que a gente chama de processo de criação, entrevista. E tem, ela é sempre ilustrada, digamos, a número 1 nossa, ela é toda ilustrada pelo artista plástico Cicero Manuel, que é um artista plástico daqui, Teresina. A número 2, ela é ilustrada com fotografias de um casal de fotógrafos, que é a Cátia Barbosa e o Wagner Setúbal. A número 3, ela é ilustrada por um artista plástico de São Paulo, o Júlio Vieira. Então, artes plásticas, fotografias se integra juntamente com a nossa discussão em torno de uma poética da literatura, do audiovisual e de todos esses equilíbrios e desequilíbrios que nós tentamos, de certo modo, conectar e articular nas páginas da revista. O interessante é que é uma revista que ela é piauiense, mas ela conta com a participação, Tiago, de profissionais do país inteiro. Pois é, a gente tenta sempre dar essa característica diversa, a nossa publicação. Então, tem gente que é de Manaus, tem gente que é de São Paulo, Pernambuco, tem do Rio. Ao longo dessas três edições que a gente está fazendo um ano agora, com a nossa publicação acrobata, a gente tem gente de vários lugares, assim. São, em média, 20 autores a cada número. Então, a gente tem 60 artistas de diversas linguagens durante esses três números. E o que possibilita muito isso são as próprias redes sociais. A gente usa muito o Facebook para poder ir conhecendo gente, convidando, e aí a gente vai se ajudando nesse sentido. E um destaque também que a gente pode até aproveitar é com relação ao nosso anjo torto da Tropicália, Torquato Neto, que também tem o material de divulgação dele. Exatamente. É uma das coisas especiais dessa edição, é que a gente conseguiu falar com o primo dele, o Jorge Mendes. Ele autorizou a gente a usar fotografias do próprio Torquato e também alguns poemas que foram publicados recentemente, que não tem grande circulação. Então, assim, tem um material dele que ainda estava inédito, de dois livros, e nessa edição da Acrobata a gente coloca alguns poemas, até porque se ele estivesse vivo esse ano, ele faria 70 anos. E também, em 40 anos, a gente está comemorando da grande revista Nave Louca, que ele produziu e convidou os autores junto com outro poeta, o Alessalamão. Então, a gente está num ano comemorativo. Onde é que vocês buscam inspiração para poder elaborar esse material? Eu acredito que dá trabalho. Agora, é preciso amor pelo que faz para poder culminar com um trabalho tão bem feito, um trabalho tão bem produzido. É, assim, é uma coisa que a gente sempre fala, dá trabalho, mas existe um prazer muito grande em fazer. Porque a gente sabe que a revista termina tendo um papel de tirar, não só nós, editores, mas também todo um campo de produção daqui de um certo isolamento. porque isso proporciona conexões. Então, nesse sentido, a gente vai produzindo e vai se inspirando, por exemplo, na Nave Louca, que esse ano faz 40 anos, só existiu uma edição dela. E outras revistas que existem em países afora, por exemplo, a revista Coyote, que é publicada no Paraná, ou a revista Polichinelo, que é publicada no Belém do Pará. Enfim, a revista Azog, que era publicada pelo Sérgio Kohn, a revista Célus Loss, enfim. Convidando a todo mundo a adquirir a nossa revista, né, Acrobato. Não precisa adquirir, é possível encontrar onde, Tiago? É possível encontrar em alguns pontos de venda daqui de Teresina, na livraria Entre Livros, tem na loja Tocata, que fica na Zona Leste, tem na loja ID, que fica no centro, e também na Arcádia, que também fica no centro. Parabéns, então, mais uma vez. E a gente aproveita esse espaço que a gente está gravando a entrevista aqui, na Galeria de Artes da Casa da Cultura de Teresina, já que a gente falou agora há pouco do nosso anjo torto da Tropicália, Torquato Neto, e uma exposição que movimenta a Galeria de Artes. Exposição intitulada O Filme Perdido, acontece, já foi aberta, segue até o próximo dia 5 de outubro, na Casa da Cultura de Teresina. Uma exposição de fotografias, fotografias de estilo, né? O que é o estilo? O estilo fotográfico é aquele conjunto de fotografias que se faz de um filme. Então, como esse filme se perdeu, o estilo ficou super importante, porque ele é um documento artístico desse filme, chamado Adão e Eva, Parais ao Consumo. O estilo foi feito pelo Antônio de Noronha. Legal, bacana. É uma proposta inovadora, que as pessoas podem conferir, que está aqui aberta ao público, funciona em horário comercial na Galeria de Artes da Casa da Cultura de Teresina. Para quem quiser conhecer esse trabalho, Torquato Neto, que esse ano, se estivesse vivo, faria 70 anos, né? Exatamente. Então, a Prefeitura de Teresina começa com essa exposição a uma série de atividades para comemorar os 70 anos do Torquato Neto. E aí, a Fundação de Cultura escolheu, assim, algumas coisas um pouco mais diferentes. Então, é a primeira vez que essa exposição, que essas fotografias ampliadas, são mostradas em Teresina. Em novembro tem outras coisas, que aí já é a construção de um roteiro de escritos que ele deixou. Então, para não fazer a mesma coisa todo ano, esse ano... Exatamente. Então, começa agora, e em novembro tem mais que quando ele faz os 70 anos. Aí vai ter seminário, vai ter mostra de filme, vai ter outra exposição, envolvendo vários outros tipos de artistas, né? E parabéns, então, pelo trabalho, pela exposição. A gente conversou aqui com o Guga Carvalho, que é o curador da exposição, mais uma vez reforçando. A exposição já foi aberta e vai funcionar até o próximo dia 5 de outubro, na Galeria de Artes, aqui da Casa da Cultura de Teresina. O programa Líder Piauí conta com o apoio do SEBRAE. Veja esse recado. Um dia o destino me pregou uma peça. Eu precisava mudar minha vida para cuidar da minha saúde. Para mim, aquela era uma notícia amarga. Mas eu fui à luta e ela ganhou outro sabor. Tá quente. Bonzão, hein, mãe? Isso dá bem, veneno bolo. Oi, Dora. Oi. Ó, Dona Lola, tô fazendo bolo pra fora. Se a senhora precisar, é só encomendar. Dora, é pra uma festa do bairro. Dora, é pros 15 anos da minha filha. Dora, é pra um casamento muito grande. Pô, seu honesto, eu até queria, mas eu não tô dando conta. Eu não tenho ajudante e nem nota fiscal. Não vai dar desculpa. Mãe. Eu sei, meu filho, a gente precisava desse dinheiro. Não, mãe. Daqui é o lugar que eu acho que pode ajudar a gente a formalizar. Formalizada, você pode emitir nota, TCNPJ, direito à aposentadoria. Isso tudo por um pouco mais de 30 reais por mês. Você vai poder até contratar seu ajudante. Contratar. Não sobra dinheiro pra isso? E se você criar um produto mais barato? Você vai vender mais e vai ter mais resultado. É. Seu praia me deu uma ideia e eu criei o Bem Casado da Dora, com direito a site e tudo. Mãe, o site tá lotado. São 4 mil bem casados em 4 dias. Mãe, querem a senhora no Prêmio de Empreendedora do Ano. Esse prêmio é o fruto de um doce sonho. Hoje eu sou uma microempreendedora individual, com muito orgulho. Intervalo comercial. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto que desenvolve a arte pela cura. No quadro Líder de Ronda, um bate-papo descontraído com a vereadora Terezinha Medeiros. Não saia daí o programa Líder Piauí. Volta já!